E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esse texto de Apocalipse 6, versículo 11, expressa uma ideia muito triste, porém real, mas que também tem a parte gloriosa. Aqui nos é dito que, a semelhança do período da Santa Inquisição Papal, durante os 1260 anos, de 538 a 1798, no futuro existe também um número de mártires a se completar. Nós não sabemos quem vão ser esses mártires, mas eu confesso que desde já eu oro por aqueles que Deus vai escolher para serem mártires, porque essas pessoas vão precisar das nossas orações antecipadas, para que desde já eles estejam preparados para completar o número de mártires, assim como os 144 mil precisam também estar preparados para completar o número dos 144 mil. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos ver que não seria seguro esperarmos o fechamento da Porta da Graça, muito menos o decreto de morte que acontece lá pela Quarta Praga, para sairmos das cidades. Nós vamos ver que muitas pessoas vão ser martirizadas e estes martírios vão acontecer justamente antes do fechamento da Porta da Graça. Me acompanhem neste momento, me acompanhem nesta reflexão. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Referindo-se aos horrores da Idade Média, Ellen White, em Maravilhosa Graça, 169, diz Ou seja, quando Apocalipse 6, 11 diz que as almas que haviam sido martirizadas clamavam, justamente elas tinham tido esta experiência de Maravilhosa Graça. Foram torturados e mortos lentamente. Eu não sei quantos já pararam para estudar sobre o período dos morticínios, nesse período da Idade Média, mas não foi uma coisa nada agradável. Até mesmo estudar esse assunto é um pouco difícil, porque quando você vê, por exemplo, o grande conflito na página 40, ou na página 218, 220 e outras páginas mais, vão nos indicar os terríveis sofrimentos que as pessoas eram submetidas. Por exemplo, na página 240, Ellen White fala que mesmo balbociar um versículo bíblico já era passivo de morte. E ali ela diz que jovens lindas deitavam no fundo de uma cova como se estivessem deitando na sua cama para dormir. Então, esta época foi terrível. E justamente existem textos que indicam que esses horrores vão voltar a acontecer. Olha, por exemplo, esse texto aqui. Está em Manuscrito 6, de 1889. Se referindo agora aos últimos dias, os nossos dias. Os dois exércitos permanecerão distintos e separados. No final, verdade e erro, Malaquias 3. E esta distinção será tão acentuada que muitos que se convenceram da verdade se colocarão do lado do povo de Deus, que observam os mandamentos. Quando esta grandiosa obra ocorrer na batalha, antes do conflito final, muitos serão presos. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a sua própria vida. E muitos serão mártires por amor de Cristo. Ao que permanecerem em defesa da verdade. Veja bem esse texto. Ali diz que muitos serão mártires por amor de Cristo. E por causa disso, muitos vão estar fugindo das cidades e vilas para salvar a própria vida. Vejam bem. Esse texto diz um período em que muitos vão ser mortos como mártires. Naturalmente, nós estamos falando de um período antes do fechamento da Porta da Graça. Porque Ellen White, no Grande Conflito 61, comentando agora, depois do fechamento da Porta da Graça, ela diz Aqui não é o decreto dominical. É o decreto de morte que sai entre a quarta e quinta praga. E, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem de cidades e vilas. Mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes quanto a palha. Outros são defendidos por anjos sobre a forma de guerreiros. Esse texto é bem interessante. Por quê? Porque nós estamos aqui em um momento em que já não se pode mais matar. Deus não permite que ninguém morra. Ou seja, os fiéis, nesse momento, vão ser protegidos por anjos celestiais. Diferentemente da realidade antes do fechamento da Porta da Graça. Ok, eu quero destacar aqui um aspecto. Neste período, mesmo com a Porta da Graça fechada, muitos estão fugindo de cidades e vilas. Por que eu quero ressaltar esse detalhe? Porque muito se ouve falar sobre sair para o campo. E eu quero dizer algo aqui. Espero que aqueles que são adeptos da saída para o campo não me crucifiquem. Mas ir para o campo não é ponto de salvação. Não é prova de discipulado. Eu não posso colocar uma pessoa no céu ou no inferno mediante a decisão que ela toma de ir ou não para o campo. Tomou a decisão de ir para o campo? Está no céu. Tomou a decisão de permanecer na cidade? Está no inferno. Não. Esse texto é um texto que diz que mesmo depois do fechamento da Porta da Graça, pessoas vão estar saindo das cidades. Então, nós não devemos avaliar a integridade de uma pessoa mediante ao fator de ela ter saído ou não para o campo. Ok? É claro que eu creio que muitas dessas pessoas que vão estar indo neste momento são pessoas da undécima hora que vão receber a mensagem nos derradeiros momentos das oportunidades que serão dadas à humanidade. Mas veja bem. Deus pode escolher pessoas para permanecerem na cidade também. Fieis adventistas. Mas não são pessoas que vão se auto-eleger. Sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, minha missão é ficar na cidade até o final. Aí você pergunta, irmão, o que você faz na cidade? Trabalha de manhã à noite em algum emprego secular. Eu creio que aqueles que vão permanecer na cidade, primeiro fator, vão estar exclusivamente atuando na causa da pregação. Não vão estar ganhando a sua vida como funcionários de empresas. Eu não acredito que Deus vai segurar uma pessoa para que ela permaneça na sua função governamental ou qualquer parte do emprego secular até o final. Não. Eu acredito que serão missionários que vão atuar 100% do seu tempo na causa. Segundo lugar, Deus vai escolher para ficar na cidade aqueles que não querem ficar. porque para uma pessoa ser verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo, ela não vai querer permanecer na cidade, a não ser que seja por uma ordem divina. Por quê? Todo aquele que verdadeiramente entrega o seu coração a Deus, ele vai querer fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é desde os dias de Eli White que estejamos no campo. Então aquele que não quer ficar na cidade porque entende que Deus tem uma mensagem especial, que é irmos para o campo, e esse sim pode ser eleito. Porque senão a pessoa pode ficar por comodidade. Terceiro, a pessoa precisa permanecer na cidade até ela entender que Deus a chama para sair por campo. Porque tem muitas pessoas que saem precipitadamente pela emoção. Talvez ela necessitaria aprender algumas coisas mais, ter convicção, e não esperou isso acontecer, sai, decepciona-se e volta para a cidade. É fato que a mensagem de ir para o campo é para todos, mas nem todos vão desfrutar deste privilégio. Faço menção aqui ao Alexandre Dantas, da TV Verdade Presente, um canal abençoado. Ele ainda vive na cidade. Mas o quanto de alma que esse homem não tem levado a Deus, ele é um missionário extremamente ativo. Ele vive 100% para o trabalho missionário. Agora pergunta para ele, para o Alexandre Dantas. Aqui está o contato dele, do Alexandre Dantas. Pergunta para ele se ele deseja muito ficar na cidade ou se o desejo dele é ir para o campo. É claro que ele vai querer ir para o campo. Ele fala para mim que quer ir para o campo. Mas ele entende que Deus tem mantido ele lá para uma obra especial a qual ele tem realizado. Então, se nós esperarmos o decreto de morte ou o fechamento da porta da graça poderá ser perigoso. Ok, agora eu quero retomar o raciocínio com vocês. Quero ler ainda Maranata, página 198, que diz Quando foi aberto o quinto selo, João, o revelador, aqui está comentando Apocalipse 6.10, João, o revelador, contemplou em visão, debaixo do altar, o grupo dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Depois disso, ocorreram as cenas descritas no capítulo 18 de Apocalipse. Quando os fiéis e sinceros serão chamados a saírem de Babilônia. Maranata, página 198, também diz Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Estes dois textos, o primeiro que eu li de Maranata, que fala sobre os eventos de Apocalipse 18, justamente o alto clamor, 18 verso 1, depois dessas coisas, vim voando outro anjo pelo meio do céu, etc. E em resultado disso, vem Apocalipse 18.4, sai dela, povo meu, para que não seja um participante dos pecados dela. E Maranata 198, que fala sobre a nação americana se divorciando e aplicando os princípios contra a justiça, decreto dominical, é nesse período que vai acontecer o que está escrito em manuscrito 6, 188, que também está em alguma meditação. Está na Maranata, eu não me lembro a página, vocês podem pesquisar, onde diz que muitos serão mortos. Vejam bem, o decreto dominical vai ter duas fases. a primeira fase é a fase que vai redundar em paz, segurança, sabe? Vai ser uma coisa maravilhosa. Olha o que diz a irmã White, na verdade sobre os anjos, na página 267. Um comentário poderia ser de Daniel 8, 25, que diz assim, e por seu entendimento, se referindo ao papado, fará prosperar um engano em sua mão. E com paz, destruirá os que vivem em segurança. O mundo inteiro havia se convertido em harmonia com a lei dominical. Excerto um pequeno e débil povo que ousava desafiar as leis terrenas e as de Deus, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Então, esse texto aqui é maravilhoso, que diz que o mundo inteiro havia se convertido em paz durante o decreto dominical. Então, o decreto dominical vai ter duas fases. A primeira fase é essa, aquela coisa maravilhosa, os familiares. Nesse momento, muitos vão aceitar o decreto dominical. Muitos. Inclusive, o nosso povo. Eu vou vir aqui para pegar um livro que eu quero ler para vocês uma citação. Essa citação justamente está na coleção Spau de Maguen, na página, na versão espanhol, que está na página, na página 9. Na nossa, eu não sei qual vai ser a versão. Mas diz assim, a página 9 e 10. Eu vou ler do espanhol, vou tentar traduzir. Vi que a besta de dois, vi que a besta de dois chifres tinha a boca de um dragão e que seu poder se encontrava em sua cabeça e que de sua boca sairia o decreto, o decreto dominical, aquilo que está em Apocalipse 13. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, igualmente ajudas, vão nos trair e vão nos entregar aos católicos para obter deles influência para irem contra a verdade. Vi que neste período os santos seriam um povo misterioso e pouco conhecido dos católicos. E os adventistas nominais que conhecem a nossa fé e o nosso costume vão nos odiar por causa do sábado, pois não poderão refutar a mensagem do sábado com solidez. Trairão aos santos e os entregarão aos católicos, dizendo, estes ignoram as instituições do povo. Quer dizer, eles guardam o sábado e são indiferentes para com o domingo. Aqui diz que os nossos próprios irmãos vão fazer isso. e comentando esta experiência, João capítulo 16 diz assim, expulsar-vos ão da sinagoga. Quem expulsa da sinagoga? Quem é nosso irmão de fé, não é? Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar vai cuidar e está fazendo um serviço a Deus. E profetas e reis na página 659 diz assim, Todo artifício que o príncipe das trevas pode sugerir será empregado para induzir os servos de Deus a formar uma confederação com os agentes de Satanás. Repetidas solicitações virão chamá-los do dever. Então, os fiéis, a igreja, a igreja adventista vai receber solicitações para se unir ao catolicismo para fazer a imagem da besta. Ao aproximar-se o tempo do fim as tentações de Satanás serão dirigidas com maior poder contra os obreiros de Deus e ele empregará agentes humanos para vitoperar e insultar os que estão a edificar os muros de Sião. Então, vejam bem. Ok, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou agora relatar. A segunda fase do decreto dominical vai ser a fase como Ellen White chama no primeiro dos escritos o pequeno tempo de angústia. nós sabemos que vão existir milhões de mártires não vão ser poucos milhares de milhares de mártires vão morrer nós sabemos que um número pequeno não vou dizer 644 mil literal simbólico mas um número pequeno vai passar pelo tempo de angústia mas idosos crianças outras pessoas mais frágeis inclusive a grande parte dos que vem da undécima hora todos estes vão morrer de duas maneiras causas naturais porque Deus vai colocar para dormir ou vão ser martirizados então veja bem quando fecha a porta da graça não não há tanta necessidade de fuga mais embora vamos fugir para as montanhas porque não morre mais ninguém dos santos então os milhares de martírios que vão acontecer vão acontecer justamente no período que começa na segunda fase do decreto dominical até o fechamento da porta da graça é o período final em que o papado em que a imagem da besta atuando vai ter conquistado pessoas pela influência e aqueles mais firmes na sua fé que não vão aceitar esta imposição que não vão ver coisa boa nisso vão resistir e então começam-se os martírios milhares vão perder a sua vida num dia agora esta é a grande pergunta imagina só enquanto os milhares de centenas vão estar perdendo a vida durante o dia você vai estar aí na sua casa fazendo os preparativos para ir para o campo meus amados esta é a maior loucura que alguém pode falar para vocês imagina só nós vamos estar em plena guerra como em plena guerra alguém vai estar tranquilo preparando a sua mala para ir passar um retiro no campo isso não vai acontecer nunca você vai ser pego na rua com sua mala e vai ser morto oxalá que seja como um mártir e não seja um presunçoso como Ellen White fala olha o que Ellen White fala dos mártires presunçosos oxalá isso não se cumpra em nós atos dos apóstolos 319 diz assim se referindo aos mártires em seu zelo poderá mesmo sofrer a morte de mártir mas não sendo impulsionado pelo amor será considerado por Deus ainda que seja mártir como um iludido entusiasta ambicioso e hipócrita ah então eu vou fugir quando tiver na segunda fase corre-se o risco de se cair nesse erro de ser um presunçoso precipitado hipócrita e entusiasta então nós não podemos esperar o fechamento da porta da graça quando a porta da graça fechar já é necessário você estar no campo adaptado acostumado a picada de mosquito acostumado a matar cobra o que eu mais escuto o pessoal na roça aqui falando é essa semana eu matei uma cascavel matei uma jararaca ah estava entrando na cozinha aqui são animais que tem no mato carrapato por exemplo o Rafa ele é muito perseguido a carrapato sempre as pernas dele fica ferida demais mas agora já está acostumando imagina se ele espera no final ele não vai aguentar nem o carrapato porque quem não está adaptado ao carrapato e tem bastante em algumas regiões dá uma alergia e fica a pele grossa empola fica como uma ferida grande aquelas cascas imagina só eu espero isso acontecer e daí a pouco o carrapato me faz voltar para a cidade carrapato uma coisa minúscula então é uma presunção sem tamanho enquanto as dezenas vão estar sendo mortas queimadas no fogo vão estar sendo decapitadas como diz o texto aqui ó vão estar sendo mortas por torturas lentamente e aí você vai passar na rua e vai ver alguém sendo picado cortando os pedaços com a faca e você com a sua mala indo para o campo irmãos por favor aceitem um apelo é loucura isso nós estamos falando de uma guerra cósmica nós estamos falando em um momento em que Ellen White fala aqui no ato dos apóstolos que Satanás vai personificar os discípulos e vão aparecer por aí e vão começar a falar contra aquilo que eles disseram e isso vai acontecer justamente antes do fechamento da porta da graça porque senão não vai adiantar ser depois que não vai enganar então antes do fechamento da porta da graça os apóstolos vão aparecer Paulo vai aparecer de novo e você acha que as pessoas vão desacreditar nisso e aí eles vão falar olha aquele pessoal que mora naquela casa eles estão contra o que eu escrevi e aí você vai fugir e você vai fugir vai pra onde nesse momento ou ah então ninguém me obrigou a fuga você passa e olha alguém sendo picado com um facão você já imaginou como vai ser pro seu coração presenciar isso? você já imaginou como vai ser pro seu coração presenciar tal cena? então nós estamos falando de uma guerra Satanás vai colocar todos os seus agentes em campo nós não podemos esperar não devemos sair apressadamente também não devemos sair apressadamente na precipitação não falta mal testemunho mas faça planos sérios procure uma casa alugue faça um curso aí rápido num cenar pra aprender a sentar piso sei lá pra fazer alguma coisa pra ter um ganha pão nesses últimos momentos porque o pão só será certo depois do fechamento da porta da graça vejam dentro do contexto de Isaías 33 vocês vão chegar a essa conclusão então meus irmãos não creiam naquele que diz que ah só vamos sair depois do fechamento da porta da graça outro dia um teólogo importante aí que eu não vou mencionar o nome que não é o meu objetivo expor pessoas mas eu fiquei chocado ele falou que o momento de sair pro campo é no decreto de morte irmãos olha só esse texto aqui ó o grande conflito 631 oposto que haja um decreto geral haja fixado o tempo em que os observadores do mandamento poderão ser mortos aqui é o estabelecimento do decreto aí se vocês forem ler pra baixo vai dizer que muitos se anteciparam esse decreto ou seja na segunda fase do decreto dominical antes do fechamento da porta da graça vão se antecipar esse decreto vão matar mas nesse momento quando chega o decreto de morte ninguém morre mais então se chegou esse momento não precisa fugir mais se Deus segurou sua vida até esse momento ele vai segurar então esta mensagem é uma heresia dizer que a gente só deve se preocupar em ir pra cidade depois do fechamento da porta da graça é heresia e vai levar muita gente à perdição vivemos na iminência de um grande conflito de uma grande batalha e é no campo que Deus vai preparar o seu exército através da resistência física através da resistência moral através do aprendizado de cultivar os alimentos da agricultura criar resistência a mesma mosquitinho às vezes tem gente me visitar que um borrachudo pica e fica enorme o calombo tudo isso nós precisamos trabalhar pra nos adaptar então não espere o fechamento da porta da graça meus irmãos o fechamento da porta da graça marca o período em que os salvos não morrem mais aí você já vai ficar mais tranquilo e eu se eu for salvo também porque os anjos do céu vão nos proteger e aí só devemos esperar o que está escrito na review de 97 que diz Cristo restaurará a vida que foi arrebatada os martírios pois é o doador da vida ele adornará os justos com a vida imortal todos aqueles que vão morrer como mártires e aqueles que morreram antes disso ao longo das eras vão ser ressuscitados naquele momento em que Jesus voltar então meu apelo pra você meu irmão minha irmã meu jovem meu líder minha líder é que não esperem o fechamento da porta da graça não esperem o decreto dominical vejam esse vídeo o link aqui a gente postou há algum tempo será demasiado perigoso para as nossas almas o momento de fuga das cidades é hoje é hoje que eu devo me retirar para o campo pessoas não cristãs têm ido para o campo recentemente mesmo uma pessoa que é uma pastora evangélica entrou em contato falando que está indo para o campo outras duas irmãs evangélicas de Belo Horizonte falaram que já compraram sua terrinha e até falaram que já estão comprando as galinhas porque tem que ter carne para comer porque não tem outra coisa na luz delas estão comprando gado mas já compraram sua terra e ela fala assim uma delas que me ligou conversamos de 10 horas até meia-noite praticamente ela falou assim que o marido e o filho e o pessoal da igreja falou que ela estava ficando maluca em ir para o campo ficar atendendo essa mensagem de adventista irmãos o povo de fora está aceitando a mensagem e a gente de dentro está lutando contra a mensagem aquele que fala de ir para o campo falam que é perfeccionista falam que são extremistas e os de fora estão aceitando a mensagem então nos ajude a compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas possam ser advertidas e não caiam na grande trampa como diz o gambeta do inimigo que não caiam no engano do inimigo que possam desde agora fazer decididos preparativos para irem para o campo e salvar as suas famílias não só fisicamente mas com grandes chances de salvar também espiritualmente que Deus possa ajudar a cada um e nos ajude a divulgar e agradeço por vocês terem me dado acesso ao seu lar e até o nosso próximo encontro que o nosso encontro o que o que o que tem e aí o que tem Amém.